Raul, seus guias, tudo bem? Eu sou a Letícia e nesse vídeo eu vou contar tudo o que vocês precisam saber sobre essa lâmpada inteligente Wi-Fi da Elsys. Mas antes da gente começar, aquele recadinho básico. Já se inscreve aqui no nosso canal, dá um like nesse vídeo e ativa o sininho pra vocês não perderem nenhuma das nossas notificações, beleza? O conceito de casa inteligente está cada vez mais consolidado e novas opções pra você automatizar o seu cafofo não param de aparecer. Uma das mais recentes é a lâmpada inteligente da Elsys, que chegou pra competir no mercado brasileiro. A lâmpada inteligente da Elsys tem 810 lumens e 16 milhões de opções de cores. E eu nem sabia que existia tudo isso de cor no mundo, né? E bom, ela é uma lâmpada. No seu visual não tem nada de diferente do que qualquer outra lâmpada de LED que vocês vão ver por aí. Também o que vocês queriam? Uma esfera do dragão? Pra instalar, é só rosquear no soquete da sua luminária ou spot de luz, desde que ele seja E27, que é o padrão mais usado. E nada de usar a lâmpada inteligente naquela luzinha do lado de fora da casa, porque a exposição aos elementos pode estragar o dispositivo. Assim que ligar o interruptor, a lâmpada vai começar a piscar. A configuração é toda feita pelo aplicativo Elsys Casa+, disponível para Android e iOS. Por lá, você coloca os dados da sua rede Wi-Fi para que o dispositivo se conecte. E ó, essa lâmpada aqui da Elsys só reconhece redes de 2.4 GHz. A lâmpada da Elsys também é compatível com assistentes inteligentes, como o Google e a Alexa. E a configuração também é feita pelo aplicativo, assim como a escolha de cor e intensidade da luz. A lâmpada da Elsys tem 9 watts de potência e, segundo a empresa, até 25 mil horas de vida útil. O que dá mais ou menos ela ligada uns 3 anos sem parar. A mesma da Philips Hill. Imagina a ponta que não vai vir, né? No aplicativo, você também encontra modos pré-programados de iluminação para atividades específicas, como leitura, lazer, esporte e por aí vai. Além de um timer e função de agenda para acender e apagar automaticamente. Na data de gravação desse vídeo, a lâmpada sai por R$ 114,89 no site da fabricante. Bom, pessoal, e esse foi o resumão da nossa lâmpada Wi-Fi inteligente da Elsys. Se você ficou com alguma dúvida, deixa o seu comentário aqui que a gente responde. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!